Joga a bolseta pro alto, badia, tá do jeito que você pede E aê DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque Mas esse é o DJ Fury, sucesso com a mulherada Menor 7 na produção, erro dos baile, porra Tá do jeito que você pede, joga a bolseta pro alto, badia Tá do jeito que você pede Pirocada concentrada no grelho da piriguete Pirocada concentrada no grelho da piriguete Pirocada concentrada no grelho da piriguete Joga a bolseta pro alto, badia, tá do jeito que você pede Joga a bolseta pro alto, badia, tá do jeito que você pede Pirocada concentrada no grelho da piriguete Pirocada concentrada no grelho da piriguete Pirocada, 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 pirocada Vou sentado no grego da piriquete, 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 piriquete Vou dizer W cantando pra tu, bar novinha ela tá na intenção Bar novinha ela desce gostoso, um copo de um uísque na mão Vamos lá vir, tô chegando pra cá, mulher Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar bem pirouca, rolista, tu vem com você, tu começa a sentar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar bem pirouca, rolista, tu vem com você, tu começa a sentar Pode dizer W cantando pra tu, bar novinha ela tá na intenção Bar novinha ela desce gostoso, um copo de um uísque na mão Vamos lá vir, tô chegando pra cá, mulher Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar bem pirouca, rolista, tu vem com você, tu começa a sentar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Cacete, caralho Cacete, caralho Reverte,burnce, 방송, conscious, motor, simple,z Val -, sao é pirouca, rolista, tu vem com você, tu começa a sentar É arretido FicoramaFondAPU do paludão Mas esse é o DJ por isso, cê sou cagulherada Me vai sentir na produção, terror dos like, porra Terror dos like, porra